A polícia vai analisar o resultado da perícia que comprovou a falsificação de um laudo contra Guilherme Boulos, que foi divulgado na noite de sexta-feira, de sexta para sábado, pelo candidato Pablo Marçal. Aliados e opositores ao candidato do PSOL condenaram a ação do empresário que minimiza o envolvimento na fraude. As informações diretamente aqui de São Paulo com Misael Mainetti. A perícia feita pelo Instituto de Criminalística de São Paulo confirmou que é falso o laudo médico divulgado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos. Entre outros pontos, os peritos demonstraram que a assinatura do médico José Roberto de Souza foi forjada, como haviam relatado diversos familiares do profissional já falecido. As conclusões serão avaliadas pela polícia civil que abriu o inquérito. A Polícia Federal também investiga o caso. Ainda no sábado, a Justiça Eleitoral determinou a derrubada de mais uma conta de Marçal no Instagram, criada depois que o juiz eleitoral das garantias da capital, Rodrigo Capês, ordenou a suspensão por 48 horas do perfil do candidato. As decisões vieram em uma ação da campanha de Guilherme Boulos. Segundo o magistrado, há indícios de vários crimes previstos no Código Eleitoral. Apesar disso, ele negou o pedido de prisão do empresário. Desde a divulgação do laudo falso sobre uso de drogas, Boulos tem demonstrado indignação com a ação do adversário e cobrado providências. A farsa foi desmascarada em poucas horas, agora o que a gente espera é que a Justiça tome as medidas cabíveis, a gente já entrou na Justiça Eleitoral, já entrou na Justiça Criminal. Aliados opositores e adversários de Boulos na disputa, também condenaram a ação de Pablo Marçal. O presidente Lula disse que a Justiça Eleitoral precisa agir rápido. Acontece que a Justiça, às vezes, leva tempo para julgar e, às vezes, quando julga, já acabou as eleições. Nós temos caso que, além do resultado, é quatro, cinco meses depois das eleições. É importante que a Justiça, que eu respeito muito e que defenda o papel da Justiça Eleitoral, leva em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, que só sabe mentir, que só sabe dizer em verdade, que só sabe ofender as pessoas. Quando a gente vai para a televisão fazer um debate, a gente tem expectativa de que a gente possa contribuir com a informação para o povo, com a politização do povo. Sabe, o povo começar a gostar da política, a gostar dos candidatos e a votar corretamente. Quando o povo vai votar com base na quantidade de mentiras, na quantidade de inverdade, na quantidade de provocação, é mais difícil. Para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ação de Marçal é criminosa. Não dá para entender, é surreal, assim, descaramento, né, de soltar um documento desse, dessa forma. Realmente eu não consigo alcançar. Eu acho que as pessoas, muitas pessoas que estavam encantadas, também não puxa a vida, esse cara não é confiável, esse cara não é fiel, esse cara faz qualquer coisa para chegar ao poder. Então, eu acredito que as pessoas de bem não aceitam esse tipo de coisa aí. A nossa população é uma população de bem, é uma população honesta. Ninguém suporta a desonestidade. Se você é desonesto na campanha, como é que você vai ser honesto na gestão? Agora, que ele cometeu crimes, cometeu. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, chamou a ação do empresário de bandidagem. Um ato criminoso, você tomar uma atitude dessa, alguém que está discutindo na maior cidade do país, na América Latina, em qualquer local, mas quando você vem com uma atitude com uma cidade com essa importância, evidentemente ele vai dar algo mais grave. e tem essa capacidade de forjar um documento e publicar-se, o que acontece? O nível de bandidagem é tão alto que ele coloca os seguidores dele em reproduzir a vida, quer dizer, ele traz as próprias pessoas que gostam dele, que seguem ele, para poder reproduzir o ato criminoso. A expectativa é que a justiça seja muito confundente, e isso, além de ser um ato criminoso, é um ato que fere de forma viemente a democracia. A candidata Tabata Amaral, do PSB, considera a ação do candidato do PRTB motivo para prisão. Esse homem é um perigo, e é um perigo porque ele representa o que há de pior, não é na política não, é na sociedade. E eu digo isso com pesar no coração, mas fazendo um convite, quase que uma provocação. Tudo que o Pablo Marçal quer é que a gente passe as próximas 40 horas falando sobre ele. Ele não merece isso. Não vamos cometer o erro de dar mais palco para alguém que não tem nada para oferecer para São Paulo. Ele vai responder na justiça. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, classificou o comportamento de Pablo Marçal como uma ameaça à democracia. Esta é a realidade desse cidadão. Essa é a realidade do Pablo Marçal, que acusa e acusa e acusa e acusa sem provas, relembrando as grandes báfias que existem por aí, simplesmente ignorando a lei, ignorando o processo democrático. Desde o princípio, eu venho alertando para o perigo desse cidadão inominável à democracia. Não me ouviram. Muitos nem publicaram o que eu falei, muitos nem deram voz ao que eu falei. Agora é uma situação praticamente imparável, que pelo menos as leis consigam colocar esse cara no seu devido lugar. Em entrevista, Marçal disse que não se arrepende de ter divulgado o suposto laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos, e tentou se eximir dizendo que apenas publicou. Mesmo diante das inúmeras inconsistências, o candidato afirmou ainda que a equipe de campanha teria checado a veracidade do documento antes de postá-lo nas redes sociais. Também no sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou Pablo Marçal a prestar depoimento em até 24 horas por uso do X, suspenso no Brasil. O ministro relatou que recebeu o ofício da Polícia Federal, informando que foi identificada a atividade do perfil arroba Pablo Marçal atribuída a Marçal. De acordo com Moraes, a conduta de Pablo Henrique Costa Marçal em tese caracteriza abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave afronta a legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma de ineligibilidade. Vamos, então, às análises desse caso aqui em São Paulo. Mano Ferreira, a Cárcio Miranda, já nos fazendo companhia neste domingo. Bom dia, um ótimo dia a vocês. Obrigada pela participação. Começando aqui pelo Mano. Mano, Polícia Civil já confirmou a falsificação do laudo, do documento. Polícia Federal abriu inquérito para investigar também essa documentação. STF intimou Pablo Marçal a prestar um depoimento em 24 horas por publicações que teriam sido feitas no X, que está suspenso aqui no Brasil. A justiça já deu resposta a essa questão que aconteceu, a esse fato que aconteceu aqui em São Paulo. Agora resta saber qual vai ser a resposta dos eleitores nas urnas. Pois é, Lívia, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Uma eleição, uma campanha eleitoral que foi marcada por trocas de supapos e cadeiradas, por acusações de uma suposta culpa de uma adolescente pobre pelo suicídio do próprio pai, termina também com outro crime ficando em evidência. Em último plano nessa situação estão propostas para o futuro da cidade de São Paulo. Algo que eu acho que precisa ser sublinhado é que este processo eleitoral marcado por tanta baixaria foi uma marca, infelizmente, da maior cidade do país. Quando a gente olha um panorama por outras capitais brasileiras, isso não tem se repetido. São Paulo, neste processo eleitoral, a verdade é que passou vergonha diante do país inteiro. Nós não podemos, como cidadãos, na minha visão, se acostumar a aceitar um processo maculado por tantos e tantos episódios de baixaria. A gente espera que o eleitor paulista dê o recado nas urnas. Políticos respondem a incentivos. O que a gente verá hoje no resultado das urnas é a resposta sobre o que a população, de fato, deseja. Se desejam mais baixaria, sabemos qual é o rumo dos resultados. Se desejam propostas, o rumo será diferente. Vamos ver, o eleitor é soberano. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lívia. Bom dia, Maninho. Em complementação ao que o Mano disse, eu acho que existem dois aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, a resposta do judiciário, a resposta das leis, não necessariamente tem o mesmo timing da resposta que os eleitores podem dar neste caso. Em segundo lugar, é importante nós ressaltarmos o seguinte. Todas as grandes campanhas, as campanhas nos grandes centros levam em consideração pesquisas e dados. E isso é o que mais me preocupa. Por quê? Todas as atitudes tomadas no decorrer da campanha na cidade de São Paulo foram pautadas na vontade dessas pesquisas. E a partir do momento que nós constatamos que há uma parte do eleitorado que clama por este tipo de violência, que há uma parte do eleitorado que clama pela divulgação de fake news, eu fico muito preocupado com o rumo da nossa cidade e muito preocupado principalmente com o rumo da nossa democracia. Obrigado. 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 Obrigado.